Aquela vinheta que você adora, roda a vinheta. Boa, roda a vinheta. Será que vai faltar jogador nessa crise pra comprar ou vender ou o abastecimento tá bom? Olha, ET, a coisa tá complicada. Você sabe por quê? O que acontece, ET? Todo ano o futebol movimenta bilhões, né, na janela de transferência. Só que nesse ano tudo é muito incerto por conta do coronavírus. Mesmo assim, as especulações não param. Segundo a imprensa italiana, o Milan não deve renovar com o Ibrahimovic. O atacante de 38 anos tem contrato até 30 de junho. Quem também tem futuro incerto na Itália é Cristiano Ronaldo, que pode estar de saída da Juventus. Apesar do contrato do atacante ir até 2022, a crise do coronavírus mudou drasticamente o planejamento da equipe. Seria impossível a velha senhora manter um salário mensal de 120 milhões ao português. De acordo com a imprensa espanhola, o Barcelona está estudando a contratação de Neymar e Lautaro Martínez. A ideia do Barça é usar jogadores como moeda de troca pra ter o brasileiro e o argentino na próxima temporada. Aqui no Brasil, o galo mineiro tem interesse em repatriar o Roger Guedes, que está na China. O prazo pra que isso aconteça é até meia-noite de hoje, que é quando fecha a janela de transferências. Caso a contratação aconteça a partir de amanhã, o atacante só vai poder ser registrado pelo time mineiro em julho, quando reabre a próxima janela de transferências para o Brasil. O Flamengo trabalha pra renovar o contrato de Jorge Jesus. Ainda falta um acerto financeiro entre as partes. E é muito provável que o técnico queira um aumento. O grande problema é que as negociações são todas em euro. A cotação da moeda disparou desde a crise do coronavírus. Ou seja, mais um fator a ser levado em conta pra que essa renovação aconteça. Euro tá lá nas alturas, né, ET?